Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo E dessa vez eu tô sempre pra vocês Pra já divulgar o canal aí Do criador da nossa cartoon Olha como ela ficou top Ficou muito gatinho Olha a fiscadinha, olha a fiscadinha Não precisa de mais nada além disso E também Ó, essa foto aqui eu fiz na casa do meu amigo Mas sabe como ficou legalzinho E também, já pra informar que A série do ursinho Deu uma paradinha, mas já vai voltar É porque o mapa tinha bugado Eu tive que fazer um monte de coisa pra ele voltar E também vai ter umas alterações nela Que eu vou explicar no próximo vídeo Ou no episódio dela No terceiro episódio Que nem todos vão poder estar com o Google Porque às vezes ele não pode vir aqui gravar Então, mas Sempre que puder ele vai estar aqui, ok? Vocês podem ver o quanto aqui do meu psiquiatr E também Cadê? Aqui Talvez amanhã saia deste vídeo Parcours com um link Um link Eu ainda não aprendi a problema no seu canal Tem que aprender a falar Então, amanhã vai sair este vídeo Ontem eu consegui, hoje mesmo eu vou ver Parcours com um link Ok Foi bem legalzinho Vocês vão ver aí Aqui é um... Eu tá testando fazer banner com a imagem lá Eu ainda preferi... Nossa, que tá cheio de... Essas miniaturas de alguns vídeos do meu E também Já pra fazer uma pergunta A gente precisa de mais uma série O que vocês acham? Que tipo de série? A série de tutoriais querendo ou não É uma série Ai Bídeo mágico É... E... Tô com mais dois tutoriais Primeiro Não, não, não Não, não E eu quero muito agradecer este vídeo Que chegou a quatro mil visualizações Quatro mil visualizações Então, valeu galera A todos vocês que assistiram Que se inscreveram no canal Por causa deste vídeo Valeu aí Na época que eu tava até com outros Que essa foi a ideia do meu ensino Não foi totalmente a primeira Mas do canal Aqui já foi especiado Aqui é bastante coisa aqui Então vamos lá Porque eu posso ensinar A fazer miniaturas Como as minhas aqui Que vocês quiserem Também Ou então eu posso ensinar Como deixar O nome do seu mapa No Minecraft Os coloridos Vocês vão escolher aí Conventeem aí Que vocês preferem Se é fazer miniaturas Ou colocar o nome Do seu mapa colorido E também tem Como colocar miniaturas Que se eu ensinar a fazer Eu vou ensinar a colocar E como colocar banner Que eu ainda tô levendo Vou ensinar pra vocês Lembrando que ainda tô Outros celulares Que vão suportar Mas Os que suportarem Eu vou ensinar Ok Eu acho que Eu nunca vi um novo Sabe lá Só assim Não sei lá Aqui Se me escreveu O que você Escreveu Ganja G Se inscreveu Aqui Boa 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 E um boom Craft Aí vai tá os dois O que ganhar E o que perder Vai contra o Google Porque o Google Aí Se eu ganhar Do Ayoshi Eu fico primeiro Aí eu vou ter que jogar Contra o terceiro Que no caso Vai ser Vou ter que jogar Contra o Google E o Ayoshi Vai ter que jogar Contra o Google Pra jogar Todo mundo Entendeu Se Se É o que eu tô falando Se o Ayoshi Ganhar Agora se o Google Ganhar Vai o Bu contra mim E o IOS contra o Bu Aí depois vai O IOS contra mim e o Bu contra o Bu É, meio difícil Mas eu vou montar uma tabelinha E voltando lá, voltando ao assunto Mais importante de todos Foi pra que eu vim aqui Agradecer muito essa boa, né Valeu, velho, essa cartinha Eu tava precisando mesmo, ficou bem legal Top, dá pra ocultar aqui atrás Ficou bem legal aqui Então As nuvens, ficou tudo bem da horinha Valeu, o seu canal, o canal dele tá aparecendo aqui na tela E se você não é tão esperto assim É que nem eu que dou pausa e copia Tem aqui na descrição pra você entrar, suave É, acho que eu sou isso que eu tenho que falar, deixa eu ver Não, 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 não Ah, não esqueça que eu tô entrado no nosso Twitter, né Preciso de bastante ajudar no Twitter Vocês conversam comigo lá Nosso Facebook vai tá aí pra vocês adicionarem a página O Skype, tudo, mano É impossível de você não conseguir falar comigo E talvez quando eu fizer 500 subs Se eu chegar a 500 subs Eu libero meu atos pra vocês Já vou avisando Não te... Ó, gente Vocês que assistem meu canal Sabe que não dá pra eu fazer parceria com o canal de menos de 50 subs Porque aí não vai tá tendo troca Eu vou tá ajudando ele Ele não vai tá me ajudando Porque, sei lá, vocês não entendem Então... Informar, eu tô brincando É... Se você tiver mais de 50 subs É só chegar e conversar comigo O Guga Ele tá de parceiro Ele tava, né Antes de 50, 150 subs Porque ele era meu amigo pessoalmente E... Queira não é o parceiro mesmo do canal aí E... Aqui o Bucaf Mas querendo não Ele é um parceiro Ele é um parceiro aqui do canal Até participar da nossa série Do ursinho e tal Próximo episódio É capaz que ele não esteja Eu tenho um grupo aqui do canal Já tenho um grupo aqui do canal Eu criei um grupo do canal E vou adicionar vocês aí No... No especial de quem que subiu Vocês vão comentar no canal Mas se vocês quiserem ser adicionado antes Comenta aí seu ads aqui Que eu vou adicionar E vou... Colocar vocês no grupo Ok? Já se já vão poder falar comigo Eu vou te ajudar Esperando ou não E... Tipo... É... Eu gostaria de... Que uma pessoa Você Que tem... Foragem mesmo de ajudar o canal Que eu faria Façam as coisas pra ajudar o canal É... Você Chegasse E me chamasse aí Numa dessas redes sociais Porque eu preciso da ajuda de um de vocês Pode ser qualquer um Me chamou aí E eu vou explicar pra vocês O que é que tá acontecendo E vocês vão me ajudar E vai... Se vocês tiverem canal Eu vou ajudar vocês Ok? Mas eu preciso muito da ajuda De um de vocês Ok? Então beleza Esse foi o vídeo Falou E aí E aí